Eu não acredito que a gente possa construir nada sozinho. É muito importante que a gente esteja junto com os órgãos de controle, como o TCU, o CGU, com a indústria de TI, ela tem que estar junto conosco, construindo esse governo para o cidadão e também com os órgãos que definem as políticas e diretrizes, no caso, o Ministério do Planejamento. Então, é muito importante que haja essa articulação e que haja essa orquestração no sentido de que a gente vai buscar o melhor para o cidadão e poder oferecer o que hoje os bancos oferecem, por exemplo, e tirar o cidadão da fila do INSS, da fila da carteira de trabalho, da fila do SUS, enfim, de todas as filas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Nós, porque nós também fazemos parte, nós somos parte desse cidadão que também recebe em serviço do governo. Então, é muito relevante que a gente hoje tenha isso como a nossa meta, como o nosso foco, como o nosso objetivo, independente de todos os desafios que a gente tenha que enfrentar, e a gente sabe que tem. Então, acreditamos muito nisso e acreditamos que o Serpro, como uma empresa que tem hoje grande parte dos grandes sistemas estruturadores do governo, ele seja parte integrante e relevante nesse processo, em conjunto, obviamente, com todos aqueles entes que nós já falamos. Acreditamos que é um trabalho de conjunto, é uma construção de conjunto, e o protagonismo é do Brasil. O protagonismo é para o Brasil, é para o governo brasileiro e para o povo brasileiro. A Brascom trabalha, no seu ponto estratégico, com dois eixos, um eixo de competitividade, onde a gente trata de propositura de políticas públicas, e agora com o eixo de transformação digital voltada ao diálogo com o mercado. Esse evento que nós estamos aqui presenciando hoje, na verdade, ele é o cruzamento desses dois eixos. Porque, de um lado, a gente tem aqui a oportunidade de pensar em instrumentos de política pública para que a administração pública federal, o governo no geral, e também lançando diretrizes, macro-diretrizes para todos os redes federados, em como fazer o melhor uso da tecnologia da informação e comunicação, sobre a égide dessa grande transformação tecnológica, que é a transformação digital e seus vários fenômenos. E, dentro desse prisma, é que eu faço um rápido resumo dos temas que serão abordados aqui, que são todos eles norteados pelas grandes tendências tecnológicas que nós vivemos hoje. A parte do big data, como se chama no vulgar, mas que, na prática, é a coleta, tratamento e extração de informação a partir dessa grande quantidade de dados que se torna disponível. Tudo isso numa infraestrutura em nuvem, com segurança da informação cada vez mais permeando a preocupação de todas as empresas, e não só do ponto de vista da segurança interna e patrimonial, mas também a segurança de nós todos como usuários. A mobilidade, o fenômeno da internet das coisas, que pode ser alvo de uma conversa futura, mas que é, sem dúvida, a maior tendência tecnológica, com 19 trilhões de dólares de investimentos globais previstos até 2025, e o fenômeno das redes sociais e a capacidade de inclusão e amalgamento, ou grande amálgama, da sociedade brasileira. Nesse sentido, então, creio que, como objetivos, acho que não erro em sumarizar, que a nossa discussão hoje aqui é a busca de eficiência do Estado e melhores serviços aos cidadãos, instrumentalizada pelas novas tendências tecnológicas.